Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todas as vezes que você assistir um vídeo meu, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção todas. Você clica em todas e no joinha. Assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você em primeira mão todas as novas notificações do nosso canal. Para todos que me perguntam qual é a forma que eu trabalho espiritualmente, se é umbanda, candomblé ou quimbanda, eu respondo assim, agora em fevereiro vai fazer 44 anos que eu trabalho espiritualmente, fazendo todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de umbanda. E se necessário, nos fundamentos de quimbanda também. Caso você necessite de algum trabalho espiritual pra qualquer área da sua vida e queira entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp estão abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de bojos. Os orixás conhecem o destino de cada pessoa, os orixás orientam, esclarecem, tiram as dúvidas e indicam o trabalho exclusivo pra resolver o problema. Tá bom, meu bem? Não se esqueçam do nosso sorteio todo dia, 13 de cada mês. Você tem que estar inscrito, compartilhar, deixar um joinha em todos os vídeos meus que você assistir. E abaixo dos vídeos, nos comentários, o seu nome completo e a frase Quero ganhar o meu prêmio. Vou ensinar pra você que tá sofrendo por amor, porque o seu amado te abandonou, ou a sua amada, e já disse que não volta mais. É pra você essa oração. Você mentaliza o seu amado ou a sua amada da forma que você quer que ela venha ou ele venha. Faça a oração junto com a mentalização, fé e pensamento positivo. Aonde ele ou ela se encontrar, a força dessa oração vai atingir a mente e o coração do seu amor ou da sua amada ou do seu amado e vai trazê-lo de volta. Se você fizer da forma que eu te ensino, dentro de três dias, o seu amado ou a sua amada está de volta para a sua vida definitivamente. Faça nove dias seguidos. É ótimo que compartilhe também. Antes de passar a oração, eu quero pedir aos meus amados e queridos inscritos e seguidores que façam uma visita no nosso novo canal Tudo é Fé, Tudo é Crença com Ivete Freitas. Lá você vai aprender novas magias e orações diversificadas e vai estar me ajudando a cumprir a minha missão. Vamos à oração. Essa oração é ótimo que você faça ela nos horários abertos. Por exemplo, seis horas da manhã, meio-dia, três horas da tarde, seis horas da tarde, que no caso é dezoito horas e meia-noite. São horários abertos. Tá bom, meu bem? Então, vamos à oração. Fulano de tal, que o seu amor por mim seja maior que o número de pessoas que irão ler esta oração. ó São Cipriano feiticeiro e cristão, justo e ímpio, conhecedor e dominante em suas artes religiosas, eu, fulano de tal, te invoco de todo o meu coração, corpo, alma e vida para a realização do meu objetivo. peço a todas as forças superiores à Santíssima Trindade, força do mar, do ar, do fogo, da natureza e do universo, para que faças caírem em meus braços definitivamente fulano de tal e que fique preso a mim, na minha mão, amoroso, carinhoso, fiel, sincero, leal, trabalhador, ciumento e honesto, fulano de tal que da minha mão você jamais escape que debaixo deste santo poder tu, fulano de tal, não possas comer, nem beber, nem dormir, nem descansar, nem trabalhar, nem estar em parte alguma do mundo sem que esteja em minha companhia. De fome, nem tu, nem eu, não haveremos de morrer. De sede, nem tu, nem eu, não haveremos de ficar. Dinheiro na tua mão e na minha mão não há de faltar. Os meus inimigos, nem eu, nem tu, não haveremos de ter, pois não haverão de nos enxergar. Enquanto você, fulano, não voltar para junto de mim, o seu descanso será como vivem as almas do purgatório, queimando e vagando constantemente pelo mundo. Como o vento no ar, as ondas do mar, a amarela a subir e a descer, sempre em constante movimento. Será esse o descanso que te dou, enquanto a mim tu não vieres definitivamente para sempre. Ó, cabra preta milagrosa que no monte subiu, traga até a mim fulano de tal, que dentro de coração seu pensamento, sua mente, não possa aguentar de solidão e amor e volte para mim como um cordeiro manso e dócil que será carregado debaixo do meu pé esquerdo com todo amor. Que fulano de tal volte para mim de todo coração, corpo, alma e vida, fique comigo, seja fiel, amoroso, sincero, leal, honesto, trabalhador, saudável e ciumento, me faça feliz e se sinta feliz comigo para sempre e que nosso amor seja fortalecido, intensificado, espiritual, sexualmente, cada dia mais para sempre. Que assim seja, assim se realize, assim está feito. é o decreto decretado está pela lei e ordem divina. Vejo no seu coração paz e luz para você, paz e luz para todos. e os